Eu acho impressionante como tem muitas pessoas que não conhecem nada sobre barcos, mas que sabem que o Cabo Horne é o lugar mais temido do planeta para navegação. Ele está localizado no extremo sul da América do Sul, numa das mais lindas regiões que existem, chamada Terra do Fogo. É território chileno, onde é chamado de Cabo de Hornos. Marca o encontro dos oceanos Atlântico e Pacífico e é o ponto de partida para quem vai até a Antártica, atravessando o famoso Drake. Mas o que exatamente quer dizer seu lugar mais temido? Seria porque tem tempestades rodando a todo vapor todo o tempo? Não exatamente. Eu já vi o Cabo Horne em calmaria total algumas vezes e foi assim inclusive que eu pude descer e visitar o farol e o monumento na época que podia. A frequência de mal tempo, sim, é bem grande. Se o bicho pegar, ali é o último lugar que você vai querer estar. E se você tiver, torça para que seja num belo barco comandado por alguém experiente. Esse episódio contou com o apoio da Catarina Náutica, mas sobre eles no final do episódio. Mas e por que justo esse lugar e não qualquer outro do planeta que tem essa fama toda? Hoje a gente vai entender por quê. Sejam muito bem-vindos a bordo da Fernandes em mais um vídeo do canal Homo Zarpins. Eu sou o Charlie Flech, bergulhador, biólogo, navegador e comandante de um veleiro de expedições. Basicamente, são duas as razões para o Horne ser o Horne. A primeira delas é a região geográfica onde ele está localizado. Se a gente observar o hemisfério sul a partir do polo, vai ver que a América do Sul se projeta mais ao sul do que as outras duas principais porções de terra, que são a África e a Austrália. A ponta mais ao sul da África, que não é o cabo da Boa Esperança e sim o cabo agulhas, está na latitude 35, que é a mesma latitude do sul do Uruguai. A ponta mais ao sul da grande massa continental da Austrália está a 40 graus sul de latitude, e a Nova Zelândia está até um pouco mais ao sul, a 47 graus. Mas ela não é uma massa de terra de grandes proporções. E coincidentemente, a região mais ventosa do planeta é a faixa de latitude entre 40 e 60 graus, tanto no hemisfério norte como no sul. E isso, inclusive, é mais uma das evidências do espelhamento entre os hemisférios que a gente comentou no vídeo sobre a formação dos furacões. Essa faixa é subdividida em três, e quanto mais ao sul, mais ventosa é o lugar. Em inglês, elas receberam os nomes de Mas se tem espelhamento, e no hemisfério norte tem muita porção de costa nessa faixa de latitude, por que não é justo lá que tem o lugar mais lendário? É justamente por essa peculiaridade do hemisfério sul, Dessa faixa toda ventosa está localizada praticamente inteira sobre o mar, com exceção da América do Sul. Então os ventos aqui no sul ficam mais fortes do que no norte. A principal dificuldade nessas grandes tempestades é justamente a proximidade de terra. Por incrível que pareça, em altão mar é mais fácil lidar com elas. Hoje em dia, a gente tem bastante facilidade por poder baixar a previsão do tempo via satélite a bordo. Mas antigamente, quando fosse partir de uma região tempestuosa, era importante esperar uma boa janela de tempo, de aproximadamente dois dias de tempo bom, para que pudesse partir e se afastar da costa o máximo possível, para caso viesse uma tempestade que soprasse o barco de volta, houvesse tempo de reação. A fama do Horn começou já há alguns séculos atrás. Mas a abertura do Canal do Panamá, em 1914, mudou o rumo da história. Antes disso, qualquer transporte marítimo de grandes cargas entre a costa atlântica e a costa pacífica de toda a América tinha que ser feito via cabo-horne. Imaginem nos Estados Unidos, por exemplo, que a navegação de Nova York a Los Angeles chegava a levar mais de seis meses. E vamos lembrar que o prospecto da viagem por terra não era dos mais animadores. Foi só em 1869 que a primeira ferrovia ligou a costa atlântica e a costa pacífica dos Estados Unidos. E antes disso, já era um luxo ter trilha aberta suficiente para fazer o trecho todo de charrete. E vamos lembrar que esse caminho cruzava o tal velho oeste dos filmes de Bang Bang. A gente sabe que quanto mais próximo do polo, mais fria são as temperaturas. Quanto mais frio o ar, mais denso ele fica. Mas tem uma coisa que pouca gente sabe, que é quanto mais frio, ele é mais seco. E o ar seco é mais denso do que o ar úmido. Eu explico. Se o tempo estiver bem seco, os dois principais gases que formam o ar que a gente respira juntos formam 99% do volume. Eles são oxigênio, com 21%, e nitrogênio, com 78%. O peso do átomo de oxigênio é 16, mas a molécula de gás oxigênio é composta de dois átomos. Por isso, a fórmula é O2. O átomo de nitrogênio tem peso 14, e da mesma forma, a molécula de gás nitrogênio também é formada por dois átomos. Portanto, a fórmula é N2, e o peso é 28. A fórmula da molécula de água, todo mundo sabe que é H2O, ou seja, dois átomos de hidrogênio, que tem peso 1, e um oxigênio, com peso 16. Então, a molécula de água é mais leve e pesa 18. O princípio de Avogadro diz que volumes iguais de quaisquer gases, na mesma temperatura e pressão, contém o exato mesmo número de moléculas. Quanto mais úmido está o ar, maior a quantidade de moléculas de vapor d'água que ele retém. Quanto mais ele esquenta, maior a capacidade dele de conter moléculas de vapor de água. E cada H2O que entra, tem que sair uma de nitrogênio ou uma de oxigênio. Então, comparando com os trópicos, o Horn tem vento mais seco e mais frio. Então, além das intensidades dos ventos serem maiores, para a mesma velocidade, por conta da densidade do ar ser maior, a pancada da força nas velas é maior. Agora vamos entender por que é a proximidade de terra que é o problemático. Como eu comento lá no vídeo sobre capiá e tempestade, a grande preocupação não é o vento, mas as ondas formadas pelos ventos. E em alto mar, as ondas são uma preocupação menor do que a próxima de terra. O que faz as ondas ficarem mais perigosas é quando alteram a inclinação da sua parede até chegarem a se quebrar. Quando chegam numa profundidade rasa em proporção ao seu tamanho, é que isso começa a acontecer. Por exemplo, na praia, uma pequena onda vai ficando um lugar cada vez mais raso, mais raso, até que ela se quebra. Mas uma onda gigantesca de tempestade ali naquela região dos mares do sul, pode passar a ter a sua alteração de forma acontecendo em profundidades maiores do que 100 metros. Aqui no Horn, os ventos predominantes são de oeste para leste, então as ondas geradas por esses ventos seguem nessa mesma direção. Com ventos cada vez mais fortes, as ondas ficam cada vez maiores, ou seja, ficam mais longas e ficam mais altas. O problema no Horn é a mudança brusca de profundidade do alto mar para a plataforma continental. Na área azul escura, varia de mil a quatro mil metros, mas na área azul clara, passa bruscamente para 200 metros até chegar a 60 metros na cara do Horn. Aqui é o pior lugar que você pode estar quando entram as piores ventanias do ano, que passam de 80 nós e as ondas passam facilmente dos 12 metros de altura. Esse aqui foi um exemplo de algo extremo que acontece ali no Cabo Horn, mas essa situação pode acontecer em qualquer lugar, contanto que tenham ondas de tamanho suficiente para serem alteradas pelaquela profundidade de fundo. Então, quando a gente enfrenta a tempestade, é fundamental ficar de olho na carta náutica para saber se ali no seu caminho não tem uma área rasa que possa fazer com que as ondas passem a quebrar. E se um dia você estiver navegando na região do Cabo Horn em condições extremas assim, custe o que custar, permaneça em águas profundas fora da plataforma continental até ficar solta vento de uma porção de terra. Contra ondas que se quebram, não tem barco que aguente muito tempo, especialmente ondas dessa magnitude. Sugestão de leitura Essa passagem pela região do Cabo Horn é o momento alto de qualquer regata de volta ao mundo. Quando os barcos finalmente saem dos mares do sul, essa região tão tempestuosa, e entram no Atlântico, na Patagônia, uma área um pouquinho menos tempestuosa e podem seguir finalmente em direção à Europa. Eu fiz um vídeo aqui no canal Amos Arpens falando sobre a Van de Globe, que é a regata volta ao mundo solo. E a primeira edição dessa regata aconteceu em 68 e se chamava Golden Globe Race. Esse livro aqui, chamado A Voyage for Mad Men, de Peter Nichols, que em português foi traduzido como Uma Viagem para Loucos, conta em detalhes essa primeira edição, contando sobre os participantes, como eles levantaram os fundos, qual era a experiência de navegação que eles tinham, até os perrengues passados por cada barco na água. É uma leitura que eu recomendo demais. O link de sugestão de compra está na descrição do vídeo aqui abaixo e fixado no primeiro comentário. E a Golden Globe Race contou com a participação do lendário navegador francês, que foi o Bernard Moetessier, que tinha um veleiro que chamava Joshua. Isso em homenagem a Joshua Slocum, que foi o primeiro navegador a fazer uma volta ao mundo solo em 1895. Ele conta essa história no livro que se chama Sailing Alone Around the World. Em português foi traduzido para sozinho ao redor do mundo. Ele tem uma maneira muito fluida de escrever, muito bem-humorada. Ele escreve de uma maneira muito despretensiosa esse grande feito e é uma das minhas leituras favoritas. O meu exemplar eu não tenho aqui para mostrar porque, orgulhosamente, eu deixei de presente na biblioteca do Vaere, que é um veleiro que eu adoro. O link de sugestão de compra está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. E se você gosta e vê relevância nos conteúdos aqui do Homo Zarpins e gostaria de fazer uma contribuição, a chave Pix do canal é pix.homozarpins.com Esse vídeo contou com o apoio da Catarina Náutica, uma loja referência há muitos e muitos anos no mundo náutico brasileiro. Eles trabalham com uma gama enorme de produtos, desde cabos e diversas marcas, tipos e bitolas, até tinta para conversa costada e venenosa, até acessórios e equipamentos. Qualquer coisa que você precisar no barco, inclusive de lazer, dá uma olhada com eles para ver a disponibilidade do que eles têm. A loja física está localizada em Itajaí, que é um dos principais polos náuticos brasileiros, e também tem a loja online, que entrega para todo o Brasil. O link está na descrição do vídeo aqui abaixo e fixado no primeiro comentário. Dá uma checada lá, tenho certeza que seu atendimento vai ser de primeira. Valeu Catarina Náutica! Muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui. Boas navegações, bons estudos e até o próximo vídeo.